Ih, 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 apareceu o boss, e apareceu o golem, golem de terra, o golem da terra, vamos trocar de item, vou atacar a distância, eita pelga, não vai bater no cristal, hein, não vai bater no cristal, hein, vou atacar na distância aqui com o bumerangue, por enquanto tá de boa, tá bonito, tá, meu Deus, a pedra, o cara lança uma, uma ilha de pedra, velho, um peco de terra gigantesco, ataque em área, beleza, Bom, eu tô achando que ele é fraco a ataque e range, ah, ele vem na casa, nossa, vai um vidão, hein, vai um vidão, hein, vamos lá, mas a gente tá na resposta aqui, conseguindo efetar o boss tranquilamente, olha lá, não vai atacar esse negócio em mim não, hein, vamos só com o bumerangue aqui, o bumerangue foi uma, é uma boa arma pra efetar esse cara, hein, o bumerangue tá ajudando, hein, acho que se não tivesse o bumerangue ia ser bem mais difícil Não acertou Aqui vai isso aqui, beleza, pegar a vida que eu tô precisando, assim, de repente eu tô precisando de vida, né, que estranho, será que é porque eu tô apanhando um pouco? Deve ser, né, deve ser Vamos lá, já passou da metade da vida dele, golem de terra, vem marvado, ah, ele vem na cara, no can sempre fica girando em volta do boss, cara, gira em volta do boss pra não levar o hit da parada, parada maligna de sucesso macabro Vamos lá, não, não para de circular, não para de circular, estratégia de The Binding of Isaac aqui agora, não para de circular inimigo Jogou, ah, ainda bem que eu tava longe, pegou, mas a mesma, acho que pegou, né, caramba, tá tirando vida, aí caramba, meu Deus, eu tô quase morto, meu Deus, meu Deus Olha o pacote de terra aí, olha uma caixinha, uma caixinha com vidinha, cadê a caixinha, 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 cadê a caixinha, não tem caixinha, eu tô quase morto Putz, ah não, velho, não acredito, eu não vi, cara, os ataques estavam me acertando, eu não percebi os ataques mais distantes dele Caramba, cara, caramba, cara, eu tô no osso, eu tô no osso, se ele bater no chão eu tenho que fugir, cara, fugir muito fugidamente Ai, ai, cuidado, cuidado, não, eu não vou perder não, cara, eu tô com nada de vida, nada de vida, nada, 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 nada Tô só no cheiro, se eu levar o cheiro eu morro, se alguém chegar e dar um cheiro, falar, nossa, você tá cheiroso eu morro, não me cheira, não me cheira Não, não chega muito perto não, que ele vai tremer a terra, caramba, caramba, deu medo agora, velho, eu tava seguro, cara, eu tava com segurança, tava tranquilo Ai, ai, tá tudo bem, tensão, momento de tensão, caramba, caramba, shh, tudo bem, tudo bem, tá quase, ah, caramba, sai daqui Boa, é que a visão não é muito boa, droga, droga, é ficar circulando, ele não foi muito bom, meu Deus, quase, ele tá quase falecendo Vamos, deixa de vida, cara, adeus, golem, é o seu fim, não, quase foi o meu, boa, uou, caramba, não tinha vida mais, cara Caramba, cara, cara, caramba, ganhei até uma espada de terra aqui, que da hora, uou, olha lá, uma espada que lança projéteis Consome mana, mas poxa, que da hora, é, boa, jovens, boa, ganhei até uma arma especial do boss, cara, isso é muito legal E aí